Olá, meu nome é Kleber Suzuki e hoje vou explicar para vocês como em alguns casos é muito mais vantajoso fazer o tratamento com o implante dentário do que fazer uma ponte fixa convencional. Preste muita atenção no vídeo! Para recuperar o dente perdido da maneira tradicional, é necessário fazer um desgaste nos dois dentes vizinhos e depois encaixar três dentes de porcelana unidos nesses dentes. A grande vantagem de repor um dente com o implante dentário é você não precisar fazer esse desgaste nos dentes, ficando uma prótese única, muito mais fácil de limpar. Perceberam que nesse caso, fazendo o tratamento com o implante dentário, os dentes vizinhos não precisam sofrer nenhum tipo de desgaste? Preservando bastante eles! Se acharam útil, compartilhe ou marque nesse vídeo uma pessoa que vai gostar muito de receber essa informação. E se você gosta de receber dicas 100% gratuitas e exclusivas sobre estética e saúde vocal, me enviem no WhatsApp no número 63992145426 com a mensagem hashtag lista VIP ou me siga nas redes sociais. Até mais e um abraço!